É meus caros internautas, 2020 não está sendo para os fracos, agora nessa verdadeira onda de exposed que a gente está tendo, é um atrás do outro, parece que todo dia está sendo alguém recebendo exposed, alguém sendo cancelado, e cara, parece que um dos exposed mais pesados e mais recentes que a gente trouxe aqui para vocês e que a galera está acompanhando na interwebs, parece que não vai acabar tão cedo. É claro que é o exposed de PC Siqueira e suas acusações com pedofilia. A gente já trouxe para vocês um vídeo explicando o que aconteceu logo no começo dessa situação toda, mas olha galera, teve diversas atualizações, tivemos diversas novidades, e a novidade mais recente, mais impactante, é claro, é essa do título, porque a galera que falou que vocês é o lado central. E agora eu acho que vamos mostrar para vocês uma novidade de como, né, o porquê que PC Siqueira deletou o seu canal no YouTube após esse exposed de pedofilia. Cara, cada vez mais essa situação fica mais tensa, pesada e honestamente eu estou ficando muito, muito confuso o que está acontecendo aqui de verdade, cara. Está cada vez ficando mais difícil você falar qualquer coisa na internet, né, tem que tomar muito cuidado, o PC Siqueira aí já está no YouTube, o que, 10 anos, o canal dele um dos primeiros a crescer na plataforma, e agora o canal está deletado, você procura, você não acha, né. E, além disso, a gente vai trazer também para vocês, teve mais áudios vazados, que supostamente são do PC Siqueira falando, a gente também teve declarações do Rafinha Baços, que trabalha junto, ou trabalhava, né, com o PC Siqueira, e a gente quer falar sobre também a nossa opinião sobre essa questão de exposed e cancelamentos, e toda essa onda que está tendo na internet aí de tentar derrubar as pessoas, e é basicamente isso. Exato, a gente vai passar para vocês todas as atualizações, as novidades desse caso, mas olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo, a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. Galera, como eu falei, né, para você ficar ciente de tudo, a gente recomenda que você assista o nosso outro vídeo aqui na central, o PC Siqueira levou a expulsa de pedofilia, e como o próprio título já diz, né, recentemente, o youtuber PC Siqueira, né, esse que é um dos primeiros youtubers de sucesso aqui do Brasil, considerado, né, já apareceu na MTV, já apareceu em diversas propagandas, é um youtuber muito conhecido, já está há anos e anos e anos na plataforma, levou a expulsa recentemente nas redes sociais de acusações de pedofilia. A gente teria, né, um texto ali, né, um bate-papo entre o PC e outra pessoa, e ele estaria falando que havia recebido fotos de uma menor de idade, nudes de uma menor de idade, e o pior é que teria sido a mãe que estaria mandando essas fotos para ele. A gente cobriu, né, essa notícia, e agora em atualizações mais recentes, cara, depois de, né, alguns dias depois de muita repercussão, oficialmente o PC Siqueira deletou o seu canal no YouTube. O canal do PC, que era o Maspoxa Vida, já estava ao ar desde 2010, ano que ele passou a se dedicar à produção de conteúdo no YouTube. E, cara, para um canal como o Maspoxa Vida ser deletado, é porque tem alguma merda muito, muito pesada rolando. Porque, veja bem, nenhum youtuber de peso assim, nem youtuber, acho que, na verdade, nem youtuber pequeno, simplesmente deleta o canal por pouca bosta. Como se não bastasse isso, ele também deixou sua conta do Instagram no modo privado, ou seja, ele oficialmente está fora da Interwebs. Ele se barrou, né, por fora da Interwebs, assim como o Mark Zero, que recentemente também levou um exposto de pedofilia e fez exatamente a mesma coisa, né, ele fechou, trancou todas as redes sociais e se acovardou longe de qualquer tipo de contato na Interwebs. É, independente, né, se essa história for verdade ou não, porque está tendo investigação, a gente até vai comentar mais sobre isso no vídeo, independente se ele fez isso, se ele é mesmo pedófilo ou não, se tudo isso é mentira, dá pra ver que a pessoa está abalada psicologicamente. Porque, como você disse, deletar um canal, ainda mais um dos maiores canais aí, um dos primeiros caras que cresceram no YouTube, muito famoso, é porque ele está abalado psicologicamente. Agora a gente só tem que saber a verdade, né? Exato, e a verdade a gente espera que apareça em breve, porque já foi confirmado, a Polícia Civil do Estado de São Paulo confirmou que está apurando as denúncias que surgiram na internet contra o PC Siqueira logo após as acusações virem a público. As autoridades estão avaliando, né, se as imagens que viralizaram são verídicas, né, e estão pesquisando quem seria esse suposto, né, essa suposta mãe que teria enviado as coisas para ele. Por ora, a apuração está sendo conduzida pela 4ª Delegacia de Proteção à Pessoa, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que é a DHPP, e além da veracidade, os policiais estão investigando, né, todos os possíveis envolvidos. Então, a questão, galera, é que independente, né, de qual perspectiva você tem nessa situação, a verdade, em breve, deve ir à tona, porque virou caso de polícia, né, agora a delegacia, né, os policiais estão investigando, então uma hora a verdade vai sair. É, e eu fico feliz por isso também, tá ligado? Porque é uma criança, né, a gente está falando de uma criança, e de uma mãe que manda foto de criança supostamente. Então isso tinha que virar caso de polícia, né, ainda mais com uma pessoa famosa. E, ó, desde já eu tenho que deixar uma coisa muito clara, né, uma coisa que a gente falou lá no primeiro vídeo do caso do PC. Diferente do Exposed do Mark Zero, No Exposed do Mark Zero, ele assumiu que ele realmente fez todas aquelas coisas, né. E no primeiro vídeo do PC Siqueiro, quando a gente fez o vídeo, o PC não tinha se pronunciado sobre o caso. Logo, a gente tomou uma posição, o quê? Em cima do muro, né, a gente não podia acusar o cara, mas também não ia passar pano. A gente não sabe qual que é a verdade aqui. E agora a gente já pode dizer que o PC se posicionou. Então, nas redes sociais, né, depois de umas 24 horas após as postagens começarem a viralizar, ele se pronunciou dizendo que ontem fui pego de surpresa ao ver o meu nome sendo utilizado em uma articulação criminosa que tentou me acusar de algo terrível que jamais cometi ou cometeria. Confesso que fiquei chocado, atordoado e passei por um dos piores momentos da minha vida. Ninguém imagina um dia ver seu nome envolvido com um crime abominável. Para quem não sabe, um perfil sem credibilidade, que não sabemos quem fez ou quem está por trás dele, foi um instrumento para gerar essa fake news. O objetivo era com certeza me descredibilizar, fazer com que a minha voz fosse calada e que a opinião pública me agredisse cegamente. Mas se trata de uma mentira escancarada e gotesca. Eu recebi uma série de mensagens, acusações, xingamentos. Minha família foi atingida, meu psicológico é enormemente abalado. Como vocês podem notar, ao ponto de eu não conseguir me pronunciar por vídeo. O que devo fazer quando eu estiver reestruturado? Vocês não têm ideia de como foram minhas últimas 24 horas. Pessoal, por favor, prestem mais atenção nas informações que vocês recebem e consomem na internet. Isso é muito perigoso. Não compartilhem conteúdos que possam destruir a vida de alguém sem antes checar a veracidade disso. Se formos prestar atenção nesse vídeo asqueroso, ele leva 1 minuto e 31 segundos para o relógio do celular mudar. Nem as cuidadas falsificadoras tiveram. Além disso, o símbolo de verificação tem um espaçamento diferente do verdadeiro. Está tudo ali para quem quiser ver. A operadora da suposta linha de vídeo é prepaga dos Estados Unidos. O celular é Samsung e está gravando a tela de um iPhone. Enfim, são muitas evidências que demonstram a falsificação mal feita. A mais importante delas é que não sou eu. Eu vim aqui esclarecer isso a vocês e a todos que estiveram interessados nesse assunto. Eu tenho recebido ameaças devido ao meu posicionamento político há algum tempo, mas nunca imaginei que seria atingido por algo tão baixo. No mais, obrigado pelo carinho de quem me conhece e das pessoas que me seguem. E isso tem sido importante nesse momento. Muito obrigado, de verdade. Ou seja, esse foi o posicionamento oficial do PC, galera. Desde aquele vídeo ele oficialmente se pronunciou e ele disse que é tudo fake news e que aquelas imagens são forjadas. Agora, fica aquela questão, né? Você acredita no PC ou você acha que ele está mentindo para tentar manter a sua reputação, para tentar manter o seu canal? Agora, é tudo uma questão de opinião pessoal, né? De cada um de vocês. Como eu falei naquele vídeo, aquele texto pode ser realmente real, pode ser um vazamento, como pode ser também uma coisa falsa. Naquele mesmo vídeo eu falei, né? Eu também já passei por isso. Eu vi aí, tipo, uma continha do Twitter de 10 seguidores tentando espalhar fake news minha, tipo, usaram um aplicativo e colocaram a minha foto de avatar para falar que eu estava falando absurdos, coisas que eu nunca tinha digitado para ninguém na minha vida, umas coisas que não têm absolutamente nada a ver com a realidade. E, cara, eu sei muito bem que essas coisas podem ser muito bem forjadas. Uma coisa que eu queria deixar bem claro, né, novamente em questão disso, é que ontem mesmo nós fizemos um vídeo, LubaTV e o seu expose patético. Nesse vídeo a gente trouxe um expose que tentaram fazer contra o Luba no Twitter, e aí eles falaram que não, o Luba está seguindo galera de direito, Luba fala que é pró-movimento LGBT, mas ele segue uns caras de direita, o Luba não é quem ele é, e, tipo, a gente passou esse expose de maneira real, como esse expose era retardado e não fazia o menor sentido. Galera, para vocês terem uma noção, nas últimas horas, ficou de conhecimento público nosso, né, que o cara que fez o expose falou agora que aquele expose lá que ele fez era fake news, ele fez bait, ele falou que era só uma zoeira, que era só uma brincadeira, e que a galera caiu no bait, kkk, era trollagem, caralho. Então, assim, para vocês verem, né, como, infelizmente, hoje em dia, a galera está fazendo expose de fakes, o exemplo mais recente que é o do Luba é isso aí, cara, era fake news. Então, assim, eu não estou aqui para falar que o PC é inocente, e eu não estou aqui para falar que o PC é culpado, e eu só estou aqui para falar que não temos provas, está rolando uma investigação, enquanto a investigação não terminar, a gente não pode falar nada, e eu prefiro manter esse posicionamento, por quê? Cara, nada impede disso ser falso. Se esse expose do Luba era falso, se o expose que estavam tentando fazer contra a gente era falso, o que impede desse expose do PC também não ser falso? Agora, se for real, a gente vai descobrir e que a justiça seja feita, que os envolvidos sejam presos, né, que tenham as devidas punições, porque, honestamente, eu não vou passar pano para pedófilo. Agora, eu também não vou ficar acusando e, né, chamando a pessoa de um monte de coisa, sendo que nem necessariamente ela pode ser isso. E isso, com certeza, eu não quero que eu role com ninguém aqui na plataforma. Inclusive, além dos primeiros áudios que o PC até deu uma descrição aí do que ele acha que é fake lá, né, das imagens, do tempo, do verificado, essas coisas do iPhone, teve outros áudios que saíram também do PC falando já uns 5, 6 áudios e alguém tá mentindo nessa história. Não é possível que uma pessoa vê tudo isso, se pronuncia dizendo, não, é tudo fake, e aí depois aparece um áudio do cara falando, confirmando o que ele fez. Então, ou um cara tá forjando isso e tá lançando na internet, ou o PC se queira tá mentindo, entendeu? Alguém aqui tá mentindo. Cara, na verdade, eu não preciso de ajuda. Eu preciso, provavelmente... Eu não preciso. Eu não preciso de nada. Eu preciso, provavelmente, morrer. Porque esses tigmas saem nunca mais, além de uma pessoa, eu acho. Ainda mais que a galera da internet já não é muito, muito já a chegada a mim, então, isso daí nunca, 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 nunca mais vai parar de se usar contra mim, eu vou perder todos os contratos, eu vou perder o dinheiro. Então, eu acho que nas próximas duas semanas, aí saiu o Noráfia, o El... Bem, você tá sozinho aí? Cara, liga pro teu psiquiatra agora. Goodbye, cruel world. Eu tô sozinho, tem um amigo meu vindo aqui. Eu não sei se eu começo a minha overdose agora ou amanhã. Mas é isso, cara. É isso, tipo assim... Mano, é muito pesado. Porque antes de ontem, eu fui o curso de racismo, né? Agora, eu vou ser o pedófilo, porque... É, meio que eu devo ter um traço disso. Porque eu olhei uma menina e no meio da situação do sexo virtual, aquilo lá, me foi lá e me deixou... Me deixou... Aloused, né? Não, eu já falei com o meu psiquiatra sobre isso. A conversa é muito mais complexa do que uma esposa de Twitter. Na verdade, ali, principalmente, já todo mundo já me odeia. Então, isso vai ser usado contra mim de todas as... Pausa aí. Agora, eu vou ler aqui pra vocês a conversa que tá escrita. Vamos lá. Cara, se isso é internet, você precisa muito up de exposicionar. Tem muito problema ali na situação. Muito mesmo. Você tem que cooperar com toda e qualquer solicitação. Mesmo que seja pra expor a mãe dessa criança. Não é se matar. E você sabe muito bem que tem que assumir a responsabilidade por isso. O problema ali é gigantesco e você sabe que é a maior que Explosion e os cará. Mas não tem como te defender se você não assumir essas coisas e contar as todas as maneiras possíveis. Aí ele diz. Mas é exatamente bem. Aconteceu exatamente o que foi colocado aí. Acabou pra mim. Aí o outro responde. O lance dela ter mandado as fotos anteriormente, a impressão ali é que isso é uma coisa recorrente. Não acabou. Mas vai ter consequências. Aí ele respondeu. Supostamente respondeu recorrente. Aí o rapaz. Caralho. Ela te mandava foto da criança de maneira recorrente? PC? Isso é sinistro, cara. Avisa quando seu amigo chegar aí. Se você puder. E sinceramente, como você disse. A gente não pode confirmar nada aqui. A polícia tá vendo se é fake as coisas. A polícia tá investigando. A polícia provavelmente já deve estar indo atrás dessa mãe que eles citam. Mano, é uma pessoa famosa. É óbvio que a polícia vai tentar desvendar isso da melhor maneira possível. E o PC, ele tá abalado psicologicamente. Pode ser tanto por causa que ele é inocente ou culpado, velho. A gente não sabe. A gente não sabe. E a gente não vai falar. Mas também, se for culpado, é abominável uma situação dessa. E tem que ser punido. Tem que ser punido. Inclusive, né, você tava falando aí sobre o caso do Luba. É muito triste ver que pessoas estão fazendo isso por brincadeira. Porque uma coisa é você fazer um exposed, como por exemplo a gente fez do Hulk. O Hulk claramente estava pegando vídeos de gringos. E a gente provou por A mais B. Isso pra mim é um exposed. E não você chegar aí e falar uma coisa. Ou tentar forjar uma coisa. Pra depois o cara se ferrar. Porque, mano, o Luba, ele podia se ferrar muito bem naquilo ali. Já pensou se um patrocinador vê aquilo e diz... Bom, os caras estão aqui falando mal do Luba. Que ele não sei o que. Que ele não sei o que. Eu vou cancelar o contrato com ele. E aí, do nada, depois de uma semana, o cara chega... Ah, era zoeira, carai. O estrago já tá feito. O estrago já tá feito. Vocês não têm noção disso? Então, sinceramente, velho. Eu quero muito que esse assunto aqui chegue na verdade logo. Quero que a polícia diga se ele é culpado ou não. Se os áudios são verdadeiros ou não. Inclusive, até o Rafinha, que trabalha com o PC Siqueira, né. Trabalhava no Ilha de Barbados, acho que era o nome do canal. Junto também com o Cauê Moura. Se pronunciou, tipo, muito puto com a situação. Ele também não deixou claro se era verdade ou não tudo isso. Mas dava pra ver que ele claramente tava puto. Ele é pai. Quem, hoje em dia, vai chegar e falar... Não, pedofilia é bom. É uma coisa óbvia, né. É uma coisa óbvia. Se você tá com um amigo, com uma pessoa próxima que tá sendo acusado disso. É óbvio que você vai ficar puto. E você quer saber a verdade. E é exatamente isso, cara. Rafinha quer a verdade. A gente quer a verdade. Pra saber se isso é real ou não. Pelo PC, é mentira. Ele já disse que é mentira. Então, por enquanto, eu, sinceramente, tô acreditando na palavra da pessoa que tá falando. Se é mentira, beleza. Mas se a investigação disser ao contrário, a gente vai vir aqui fazer outro vídeo, claramente, né. Um pouco mais pesado. Porque aí é inaceitável. Ele é um filho da puta dobrado. Por quê? Primeiro, porque ele realmente, né, tava curtindo pedofilia. E segundo, que ele mentiu pra galera, né. Ele poderia simplesmente vir e falar, não, galera, realmente aconteceu tais coisas. Mas não. Ele veio nas redes sociais e falou, eu não fiz isso e isso é fake news. Então, assim, cara, é... É só esperar, velho. Agora é esperar, entendeu? Honestamente, a gente já teve esses áudios aí desde então em que parece que a voz dele falando que ele tinha feito isso. Mas o pronunciamento dele nas redes sociais diz que é outro. É, tudo oposto, né. Diz que é tudo fake news. Então, assim, tá grandes opostos aqui. Eu não sei em quem acreditar. Logo, não vou apontar deles. Eu só espero que a verdade saia logo, entendeu? E que, novamente, galera, não acreditem em absolutamente tudo que vocês veem na internet. Porque, de novo, até com o Exposed a galera tá fazendo gracinha. Pra mim é um absurdo o fato do caso do Luba ter sido trollagem caralho. Até alguém virar e falar, não, mas era só um bait, o estrago já poderia ter sido feito. E eu realmente, cara, tô ficando preocupado. E o estrago que fizeram com a gente também, dizer que a gente odiava a mulher. Ué, até hoje tem gente achando que a gente odeia a mulher. E aí? O Totoro virou meme aqui na Central, né. Esse canal aí, eu queria saber o que esse canal tem contra a mulher. Mas é um belo exemplo, galera. Até, né, ser provado que o Totoro tava falando bosta. Quantas pessoas não estavam acreditando? Foi 10 mil retweets, cara. 10 mil likes, cara. Naquela porra. Quantas pessoas não vão acreditar, por muito tempo, que a Central tem problema com mulheres que a gente odeia mulheres? Então, tipo, cara, infelizmente hoje em dia, Exposed virou modinha. A galera tá fazendo Exposed como se fosse meme. Tá compartilhando, tá ligado, Exposed? Não criando do nada. E essa não é a primeira vez que, né, esse caso aí do Luba, não é a primeira vez que foi confirmado que é fake news. Então, assim, eu não duvido do Exposed do PC também ser fake news. Mas também, não duvido que seja verdade. Porque hoje em dia tem podre de todo mundo, né? Parece que ninguém presta no YouTube. Então, galera, com essas atualizações, né, com essas informações dadas pra vocês agora, eu pergunto pra vocês, o que vocês me dizem disso tudo? Agora que vocês têm um posicionamento do PC, agora que vocês têm, né, novidades, que ele deletou o canal, né, que o próprio Cauê Moura anunciou o fim do Ilha de Barbados, que o Rafinha também tá puto, que a polícia está investigando. O que você me diz disso tudo? O que você acha dessa onda de Exposed que tá rolando? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no seu índio de notificações pra não perder nada. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais, valeu. Tchau. Tchau.